Muitas pessoas ainda tem dúvida sobre padê, palexu e pombagina. Então tem vídeo aqui explicando, mas hoje eu vou tirar um pouquinho mais de dúvida, tá? Então você pode sim fazer um padê na sua casa e entregar ao seu guardião, a sua guardião. Você pode colocar naquele, ou no albidar, ou num pratinho daquele tipo de bolo, sabe? De papelão, você põe ali uma folhinha de seda e você pode fazer esse padê. Eu gosto muito de pegar a farinha de mandioca ou farinha de milho e separar três porções à parte. Coloca uma com mel, uma com dendê e uma com pinga, porque cada um dos elementos será usado de uma folha. O mel aí pra adoçar sua vida, a pinga pra descarregar as energias sozinhas, o dendê eles usam como força, né? E você oferece isso aos seus guardiões. Aí você pode colocar um charuto pro seu exu, você pode colocar um cigarro pra sua moça, você pode colocar um frisante pra sua moça, um mapim, um conhaque pro seu exu. Aí as maiores dúvidas, né? Descarte. Você pode sim descartar no lixo da sua casa no outro dia. Você põe o lixo e põe do lado de fora de casa. Aí vem aquelas pessoas que vão falar, ah, mas é um absurdo. Gente, a gente tá falando de uma entrega, tá? De uma entrega que você vai fazer pra você fazer um agrado. Ali não tem quebra de demanda, ali não tem coisas que você tem que entregar no pão, na encruzilhada, no cemitério. Gente, não é assim você sair fazendo entrega nesses locais. É só quando você tá fazendo algum trabalho ali muito pesado. Então pode colocar no lixo e põe do lado de fora. Bebida, joga ali em água corrente, na pia, e manda embora, sem problema nenhum. Aí muitas pessoas têm dúvida do horário. Eu gosto muito de fazer à noite e retirar de manhã. Ah, mas tem que ser só na segunda-feira, que é dia de enxurro e pombagira? Não. Tá sentindo? Quer fazer? Faça. Siga a sua intuição. O importante é que você destine para quem é. Então, para o meu guardião, para a minha guardião, por um motivo de agradecimento ou um pedido. Pode pedir, sim. Tem gente que fala assim, mas eu posso pedir dinheiro? Claro que pode. Dinheiro, saúde, amor, prosperidade? Pode, sem problema nenhum. Aqui na casa, inclusive, a gente faz padez para entregar para os guardiões das pessoas. Porque muitas pessoas não podem fazer em casa, não tem o privilégio, como a gente faz, com toda a seriedade, com todo o carinho. E eles recebem de bom grado, desde que a gente esteja destinando para quem é, entendeu? Então, é uma coisa tão linda e que as pessoas dificultam tanto. E daí acaba afastando as pessoas dessa comunhão. Então, pode sim, não tenha medo, se aproxime e faça o seu agrado que você vai sentir a força dos seus guardiões na sua vida. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, curte para que o YouTube entregue para mais pessoas que queiram se libertar dessas prisões da religião. E dúvidas que vocês tiverem, gente, perguntas, deixem aí nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder todos vocês. Exatamente, salve o clã! Salve o clã, salve a espiritualidade livre! Axé! Axé!